PAPO DE LUTA 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 o brasileiro está vindo de uma derrota no contest, né, o Zé Comé enfrenta agora o canadense que vem de uma vitória por nocaute sobre o Ovin Sampru qual é a sua, Carlão? Vamos ver as odds eu vou ter que... 53 para o Boze o Rodrigo é uma oportunidade ótima para o Rodrigo mostrar que veio pegar um cara duro, acho que o Boze tem um favoritismo eu acho que faz jus aí os odds a favor do canadense Tanner Boze, acho que o Boze é o realmente favorito para ver se esse confronto Maravilha, e na sequência a última participação brasileira aqui no card, Nicolas Mota pegando Cameron Van Camp vindo de uma derrota para Jim Miller, sua estreia no UFC Nicolas Mota enfrenta o americano Cameron Van Camp, que estreou no meio médio, sendo nocauteado pelo português André Fiali no primeiro round as 15 vitórias do Cameron, 9 são por finalização, então porra pode ser um confronto interessante aí para o brasileiro, a gente vê o brasileiro favorito aí, 1,40 2,90 O Nicolas é um muito bom lutador esse garoto é bom lutador tem talento o Cameron, eu vi uma luta dele justamente essa luta que ele foi que ele perdeu mas o retrospecto dele como você bem colocou ele tem ali a sua predileção na luta agarrada ele tem os caminhos ali no solo cara, eu vou de Nicolas cara, eu vou de Nicolas Mota eu creio que o Jim Miller foi um, como vou dizer Alonso, foi um cartão de visitas bem pesado too hot to handle como é que fala para ele, entendeu? eu acho que o Nicolas tem chance acho que o Cameron é o cara perfeito para o Nicolas conseguir uma vitória e ganhar ali mais oportunidades na organização eu vou junto com o Odds da Beth Midas também vou de Nicolas então fechamos aqui o nosso pitacos do Carlão então o Carlão deu aqui para o Nicolas Mota se você for fazer a sua fézinha lá na Beth Midas Tanner Bouser Gregory Rodrigues e Cody Sanhagen não é isso Carlão? isso, isso é isso então agora é só você aproveitar as dicas do Carlão apontar a sua câmera aqui para o QR Code cadastrar o seu e-mail usando o PVT10 e fazer sua fézinha lá na Beth Midas aqui o seu palpite vale ouro é isso